Estamos de volta e está aqui comigo o jornalista Paulo Roberto fazendo uma avaliação das manifestações de ontem. E antes da gente continuar o bate-papo, olha só, nós recebemos algumas imagens do protesto de ontem, onde o carro da polícia militar apareceu com a bandeira do Brasil, sinalizando apoio às manifestações sobre o impeachment da presidente Dilma. O mesmo ocorreu com o veículo da Guarda Municipal de Trânsito. Vou pedir para o Marlon colocar as imagens no ar, Marlon. Nós fomos atrás de explicações e por telefone o aspirante oficial da PM de Blumenau, Zillag, disse que a bandeira no capô do veículo sinalizava que o batalhão estava no local para fazer a segurança durante o percurso dos manifestantes. A mesma justificativa foi dada pelo CETERB por meio de nota oficial. Por telefone o major Reus da Polícia Militar de Florianópolis disse que como instituição a polícia não pode assumir o papel de ser a favor e nem contra as manifestações. Ele disse ainda que a corregidoria já recebeu a denúncia sobre esse caso e que o comando da polícia vai avaliar esse caso. As imagens que nós recebemos também serão encaminhadas aos órgãos competentes. Paulo, qual é a avaliação que tu faz dessas imagens aqui em Blumenau? Realmente a polícia e a guarda teve a intenção de assegurar a segurança dos manifestantes ou foi uma forma de apoio ao protesto? Eu acho que a identificação de veículos oficiais, da polícia militar, da própria guarda de trânsito já é satisfatoriamente, já cumpre a sua função de identificar e de deixar claro de quem é aquele veículo. É uma viatura caracterizada. Nenhuma outra forma seria mais legítima do que deixar a viatura na sua forma original. É claro que essa manifestação, através de, não de cartazes ou de uma forma direta, ela é sim um apoio a essas manifestações, coloca um símbolo nacional, justamente como eu vejo, pelo menos a minha avaliação, é de que seja uma forma de tentar legitimar isso de uma forma institucional, o que a própria resposta do comando deixa claro que não é a versão, não é a indicação, a intenção oficial da corporação. Da mesma forma, a gente vê outras entidades de Blumenau, e isso vai aumentando até a nível nacional, que também são utilizadas como plataforma, utilizando aquele velho discurso da limpeza da corrupção, do combate à corrupção, de qualquer forma. Só que a ação desses grupos, e isso inclui a Associação Comercial, a Ordem dos Advogados do Brasil, o grande problema que eu vejo, aliás, sugerir problemas é uma coisa complicada. Eu vou sugerir uma solução. Então, é colocar esses mesmos órgãos e que haja um comprometimento desses órgãos, ter o mesmo tipo de pressão, o mesmo tipo de engajamento, em outros casos de corrupção, em outras esferas, na esfera estadual, na esfera municipal. A gente não precisa ir para Brasília para achar alguma coisa que esteja flagrantemente errado, ou que tenha algum tema que seja pacífico, sem qualquer vínculo partidário, ou de governo, ou de oposição, mas são vários os temas que a sociedade tem para debater, e eu vejo que essa omissão, em todos os outros temas, menos no movimento partidário, vinculado a essa união da oposição ao governo federal, acaba por comprometer a credibilidade dessas entidades no próprio dia a dia. Paulo, rapidamente, vamos falar então sobre reforma política. Você acredita que uma reforma política daria uma trégua, ou eu conseguiria coibir um pouco a corrupção que acontece em todas as esferas do poder? Eu não vejo outra forma de solucionar o problema, seja em maior ou menor grau, se não uma ampla e estrutural reforma política. A problemática, de novo, dessa reforma política é, apesar de ser plataforma de governo, das duas propostas que tivemos no segundo turno, em 2014, e não estar, efetivamente, a presidenta Dilma se comprometeu a apresentar uma proposta clara no primeiro semestre de 2015. No entanto, projetos de lei que sugerem algum tipo de mudança política, já existem mais de 100 projetos de lei hoje, que estão lá, na Câmara dos Deputados, no Senado, e que não são sequer debatidos. Então, a população não acompanha essa reforma, cobra um resultado mágico, um resultado que aconteça no curto prazo, mas não tem essa politização de acompanhar os debates, de acompanhar cada pormenor dessa politização. Defender uma reforma política também é algo muito amplo. Nem toda reforma política vai ser para melhorar. A gente voltar ao tempo do império também é uma reforma política, porque a gente vai reestruturar toda a sequência, e toda a correlação de forças no poder no Brasil. Não acho que seja uma proposta válida. Então, todos esses pormenores já têm, dificilmente tu vais achar, um detalhe de qualquer reforma política, de qualquer vertente de partido, de extrema-direita à extrema-esquerda, no Brasil, que já não esteja apresentada como projeto de lei no Congresso. Só que esses projetos demoram até se movimentar. A gente sabe que depende de... De deputados a dizer isso. Eles só vão em pauta, eles só vão à pauta, obrigatoriamente, quando já tem um encaminhamento muito claro, seja pelo governo, seja pela oposição, pelas articulações de forças dentro do Congresso. Então, falar em reforma política também, eu considero muito amplo, tão amplo quanto defender o fim da corrupção. A gente sabe que a corrupção não vai acabar só porque eu acho que deve acabar, nem se os 200 milhões de brasileiros acharem que deve acabar, porque eu tenho certeza que nenhum deles defende a corrupção. Tanto que muitos dos indiciados e dos já condenados políticos desse país participaram de movimentações a favor ou contra o governo na última semana. Perfeito. Paulo, obrigado pela tua participação aqui no Jornal de Blumenau. Prazer. Bom, nós vamos ao intervalo comercial e no próximo...